A nós não pode saber, se alguém liga para a nós a dizer que estamos live, olha, isto já se pegou tudo, oh, ah bonito. DJ, DJ The Moss, 98, donation de 5€, boa noite grandes horas e boa stream, foda-se isto hoje é o dia da spamaria, mano. DJ, bem-vindo a ti também, o último DJ que vimos foi o Skydrami apanhando um AVC, foda-se já te ia falar com o ele nos friends, meu, ele assim, epá, não foi o melhor DM para mandar, eu, foi, foi, foda-se, a do DJ Skydrami é tipo das piores dos últimos tempos, mano, uma pessoa não pode estar a roxar bem as rondas todas, mano, a defender, what the fuck, meu, foda-se, mano, só por seres DJ já fico preocupado, mano, foda-se, vê lá se ouves um bocado de cura ou qualquer merda para ver se a cabeça fica no sítio, mano. O Rui Patrício é extremo esquerdo, sotaque é in-game leader, deve ser, oh, minha santa mãe. Tarrum, 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 tarrum. Valeu-me Deus, homem. Experimenta. O Joãozinho apresenta um poema na aula. Canguru, canguru, tem pelos no cu. A professora, troca já isso, Joãozinho, ao que o Joãozinho diz. Canguru, canguru, tem pelos na beiça, não tem pelos no cu, porque a professora não deixa. Praça, é, ó, tá, ok. Uma nota de A, Joãozinho, pá. Eu lembro, eu sabia muitas dessas quando andava na primária, no quinto ano e o caralho, pô. Essas eram as notas da moda nessa altura, pá, quando era puto, mano. Diz o Fat Johnny, pela terceira do dia, ri sabe de 5 meses do Johnny que é gordo. Boas, velho, com 5 meses já podes jogar runescape comigo, ou preciso mesmo me mandar 500 euros para sorris para mim, mano. Eu, para sorrir para ti, não é preciso me mandar 500 euros. Se é logo a primeira, mesmo porque um gajo ri-se aqui todos os dias, é a bruta. Segundo, jogar runescape não me ponhas a fazer esse tipo de merdas, portanto, isso não vai acontecer. Ok? Tipo, é tão simples quanto isto. Got the crowd going, Ossi's the best. Do Crimson. O Crimson é um violento do caralho, mano. A Margarida adora o meu teclado. A Margarida tem um Corsair, daqueles com moteu, tipos gigantes, parece uma tábua de skate, mas com MX Silent. MX Red, Silent, são os MCs, pá, são os Rosa. Eles chamam-lhes Rosa. E o Corsair de tirar o meu contrário e tem 7 tábua em mar. Pronto, por exemplo, estás a ver? Para uma gaja é útil, estás a ver? Sabe? Para o preço que aquela merda custou, para o preço que aquela merda custou, mano, até devia tirar filhos e impreiais e o caralho. Foda-se, o Corsair, o Corsair é maior que o monitor, caralho. Estou a ver um monitor de 24 polegadas, foda-se, um Corsair é desse tamanho, foda-se, aquela merda de uma banheira autêntica. Um gajo está a jogar de braços abertos, ó, caralho, parece-se, parece-se um DJ. Foda-se, estás maluco ou quê? Eu odeio essa merda. O meu não pode ter num-ped, que é para um gajo estar numa posição mais confortável. Ou então, mete o num-ped em cima do tapete e depois é só quincadas com o rato no teclado porque eu tenho pouca sense, não é? Então... What the fuck, ele não ouviu? Devia estar um espanhol a tocar castanholas na puta do TeamSpeak, meu. What the fuck, meu. Olha, como é que ele não ouviu, mano? Foda-se, como é que ele não ouviu, meu? Boa, isso. Vem, executa bombas aqui e vamos, Tine. Molotová, flecha. Ô, Pac-Man, filho da puta! Filho da puta, vem aqui, filho da puta! Este gajo é péssimo, mano. Ai, Bigode, este gajo é um herói, mano. Está caindo uma gaja. A cara do gajo está enorme, não é? Mas nós teremos dinheiro. Ok, está caindo. Está ali. Está sem azuis. Vamos para a puta do fumo! Foda-se! Vai amor, vai! Ganhamos o primeiro jogo! Muito bem! Cuidado para lhe estragos na mesa. Tem que ir para um guarda-nado. Não, tem aqui lenços. Isto não importa o que fala. Deixe não entornes no teclado para depois foderes o teclado como de outra vez. Essa foi qualquer coisa. Essa foi top! Essa foi top! Ora, o que é que foi querida? Vou entrar a fugir! O que é que tem? Vou entrar pela parte de trás. Aham, e então? Caralhos, uma foda! Olha a sério! Não há uma arma! Anda lá matar um gajo! Opa! Matou-me a mim e eu matei-o a ele. Vou precisar de res e matei dois gajos. Pois, obrigada! Vocês apanharam as armas todas! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pois! Havia dois! Foi! Não viar! Ai caralho, muito engraçado! Estás a rir? Foda-se, eu estava a chorar! Não vi, não vi! Não vi! Não vi! Se não me ri, se chorava! Ricardo! Agora é com calma, ok? Sem entrar em filtros! Isto é degradante! Esta merda é degradante! É pá, é essa! Cá em 50 mil pessoas, então vem toda a única pessoa que precisa matar! Eu estou acompanhada! Pois é, por isso é que é TPA! Pois! O meu mate resolveu ali um problema! Ai caralho! Lá fui eu que a puta das duas! Não há dia de folga! Vá, salta lá, mata-me lá a saltar! Então, é isso! O... não é dia de folga! Bom, retrasado mental! Mente a smoke, put! Mente dentro da smoke! What the fuck! O que estás a fazer? Estava mal posto! Ah, podias ter acertado alguma! A granada não acertas! O molo não acertas! A smoke não acertas! Foda-se! 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 Esta merda deve ter dado bom trabalho a fazer, já viram? Tipo, o mapa está todo mudado, cheio de merdas! Marcello! What is it? What you doing? Holding a pistol? Mamma mia, Marcello! That's not how you hold the pistol! Estupidez, man! What do you mean? This is how you hold the pistol! Alberto! Come and look at Marcello! What the fuck! Esta está muito boa! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Este estava muito bom! Ai, caralho! A dos italianos era a melhor! Pá, vocês conseguem atacar sempre para o lado errado! Tanto atacar o meio, para depois rodar para o B! Terrível, meu! Foda-se! Usem o cérebro antes de se mexer, pá! Eu estou a ver um bocadinho distraído! Pronto! Por amor de Deus! Atei de AW! Atei de AW! Atei de AW! Eu apanhei uma AW! E dois AW! Então, uma para cada lado! É, é! Sim! Tinha trampado! Mas tens de me trampar a mim, ou a Marreta! É, é, é! Então, dá cá! Andamento! Tem posto! Não! Não! Esta merda é o quê? Pois, tens de pensar nisso, meu amigo! Viste-me a apanhá-la! Não vou jogar sem spam, porque o Marreta quer jogar da AW! É nestas circunstâncias que vocês veem os links a rodar 3 jogadores para o B! Ê, ê, ê! Caralho! A falar long story! Dois a correr no long! É que estes gajos têm ideias, pá! Que eu não percebo, mano! Estes gajos jogam em equipas! Percebem? Chegam aqui, os gajos só têm 6-0! Vou roxar a casa nesta ronda e o caralho! É tipo um troll! Do tamanho do inferno, mano! Percebem? Percebem? Puta que pariu, mano! Foda-se! Preciso jogar Fortnite com a Margarida, mano! É que é estupidez, mano! Correr para cima desses Eds! Pois é! Epá, pois! Olha, estavam aqui! Claro que estavam aqui, caralho! Está um gajo a 19! Window! Window! E é importante a pistol? Hum-hum! Em todos os mapas? Olha, olha, olha! É o Coldzira! É o Coldzira! É o Coldzira! É o Eagle! É o Eagle! É o Eagle! É o Eagle! Estão a 3! Estão a 3! Oi? Estou a 3! O que é que tens a dizer sobre o Coldzira ser Eagle? Acho que devia dar calls a CT! Não! Devia dar calls a T e o Fallen a CT! deixei! Esse é o fuerte? E aí